Cara, presta atenção, quem fudeu o país, o país em 2014 estava com 5 trilhões e meio de PIB 377 bilhões de dinheiro guardado de reserva, o que é reserva? Dinheiro para usar em qualquer eventualidade Os Estados Unidos já estavam devendo 550 bilhões para o Brasil O Brasil tinha crédito internacional de 1 trilhão, crédito Ou seja, o cartão de crédito do Brasil de 1 trilhão Não devia nada para o Fundo Monetário Internacional E aliás, era o primeiro credor do Fundo Monetário Internacional O Brasil tinha colocado quase 3 milhões e meio de pessoas em suas moradias 7 milhões e meio de estudantes universitários Construíram 214 cursos técnicos, universidade técnica Mais de 18 universidades Ampliou em todos os setores da economia A exportação aumentou 800% A produção de energia duplicou Sem fazer propaganda Duplicou a energia que não se fez em 500 anos Deu 3 voltas na terra E extensão de energia elétrica Construiu 9 bilhões e meio de propriedade rural com luz elétrica Tudo país de pleno emprego Procura aí o que é pleno emprego Quando chega a menos de 5% é considerado pleno emprego Porque em alguns setores da economia falta mão de obra Estava tendo até que importar mão de obra em alguns setores Que país é esse que o PT quebrou seu bundão? Bundão! Bundão! Somente um desonesto fala que o PT quebrou o país Uma pessoa incoerente, um analfabeto ideológico e político falaria uma besteira dessa Porque o país nunca teve tão bem no cenário econômico global em 2014 Com maior prestígio internacional o Brasil tinha E os Estados Unidos já deveram pro Brasil Pra você ter uma ideia meu amigo O PIB dos Estados Unidos é 15 trilhões e meio Ele tem 19 trilhões e meio de dívida interna E 23 trilhões de dívida externa O Brasil estava melhor que os Estados Unidos Que país que ele quebrou seu imbecil? E os imbecis que falam que quebrou? Que porra de quebradeira é essa? Onde a economia totalmente estável O país estável Emprego, pleno emprego Economia crescendo Exportação Com a China 70% do superávit da balança comercial O PAC gastando quase 600 bilhões Gerando mão de obra em todas as construtoras do Brasil Construindo parque nuclear Submarino nuclear Projeto nuclear Construindo as duas primeiras maiores refinarias do mundo de petróleo Pra exportar petróleo Produzido, manufaturado já pros Estados Unidos Como? Como?